Hey! Olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Resident Evil 4 clássico. E hoje a gente tinha parado justamente na luta do Menino Salazar, né? Então a gente vai chegar lá no Menino Salazar e vai amassar ele. Só gostaria, antes de mais nada, de dar boas-vindas a dois novos membros, Diego Luan e Luiz Guilherme Zilli. Sejam bem-vindos aí, meus jovens, ao canal. E eu gostaria de dizer também, rapaziada, pra vocês deixarem like no vídeo, justamente porque a série de Resident Evil aqui tá dando uma queda aqui no canal, bastante bruta, inclusive. E justamente por causa disso eu vou pedir encarecidamente pra vocês deixarem like. Mas deixa bastante like no vídeo, porque a gente precisa de like pra sobreviver, né? YouTube é assim que funciona, meu jovem. Like ajuda a divulgar conteúdo. Agradeço muito aí a todos vocês. Valeu! Beleza, continuando isso aqui, pegando umas reindigando a vida. Essa parte aqui chega a ser engraçada, porque a parte da estátua é meio troll, digamos assim, né, cara? Apareceu um inimigo. Puxando o negócio ali. Aí vai começar tudo a bagulho louco. A gente vai voltar, subir a escada pra matar esse maluco aqui. A gente pula na mão da estalta. Ei, caralho! Puxa a alavanca, vai descer a outra mão da estalta. Derruba os inimigos tudo. Os inimigos desse jogo tomam dano de queda muito fácil, cara. Vem nas costas da estalta. Mais uma vez, pula na mão da estalta. Uh, eu fiquei com dois de HP, rapaziada. Beleza, puxa a alavanca e agora é só correr da estalta, né, mano? É bem de boa. Peraí, meu jovem, eu tô numa situação complicada. Ai, morri. Não botei fé nenhuma. Caraca, minhas balas de pistola acabaram, cara? Ixi, eu tava sem nenhuma já, mano. Agora eu não sei onde é que eu gastei tanta bala. Será que foi no Verdugo que eu gastei essas balas? Eu não tô ligado, porque eu lembro que eu tinha muita bala de pistola, cara. E aí, olha que merda, cara. Cara, qual que é a ideia da estátua andar, velho? Na moral, mano. Na moral, não faz o mínimo sentido isso, cara. Bem, agora a ideia é subir toda a torre. Eu acho que ele não tem bala o suficiente pra eu subir essa torre, mano. Mas enfim. Eu só aceito a minha morte aqui porque eu tomei muito dano. Não quero tomar muito dano. Pois é, rapaziada, pois é. Apanhando que nem um corno. Vambora. Sai daqui, mano. Para de cair, nego, por favor. Agradeço. Agora o jogo tá me dando bala de doze de graça, olha só. E beleza, chegamos finalmente na batalha do menino Salazar. Demorou muito, velho. Devo dizer pra vocês que é um saco isso aqui, cara. Essa parte. Mas enfim. Vamos dar aquele upgrade, né? O vendedor vai deixar um monte de bala aqui. Pô, não é bala, bala, bala. Tudo não é igual de bala. Vamos lá. Primeiramente. Tunar a capacidade da nossa doze. Porque a gente tá com ela vazia. Segundamente. Tem bala dentro da nossa magna? Não. A gente pode tunar a capacidade dela também. Se você tiver o rifle upado que nem eu tenho. Tem um jeito muito cabaço de matar ele, beleza? Esse é o boss menino Salazar. Menino Salazar é o seguinte. Atira no zóio. Ele vai tirar o zóio da frente. Vai aparecer menino Salazar. Se você tiver o rifle upado, ele toma no hit só. Aí você só amassa ele. Aí vai botar a bola na frente. Você atira de novo. É sempre um tiro, meu jovem. Porque o rifle tá upado com 30 de dano. Então acaba que ele fica muito roubado. Tira na bola. Desvia dos ataques de tentaclão. Já era. Solado em basicamente uns... O quê? Uns seis tiros de... Tirando o tiro no olho foi mais ou menos uns 10 tiros nele. De rifle você mata no damage super tranquilo. É o boss mais fácil do jogo inteiro é o Salazar. O Salazar é um merda. Ele é o boss mais tranquilo de você enfrentar no jogo. Inclusive meu rifle... Acabou minhas balas de rifle também, né, mano? Meu Deus do céu. Tá acabando tudo a bala, cara. É, agora o jogo começa a entupir nós de cura novamente. Do jeito que eu gosto. Adoro. Faço questão de limpar essa sala depois de... Ter perdido tanta bala, cara. Tanta munição foi embora. Onde o negócio começa a ficar legal. Que a gente vai lá pra ilha, né, mano? Após amassar menino Salazar. Jovem Leon vai seguir. Mas vai, ó. O jogo já tá... Ó o jogo enchendo o nosso rabo de munição novamente, ó. Falei pra vocês, cara. Esse jogo aqui é muito gente boa, às vezes. Sem sacanagem. Agora, vamos pelo menos dar uma organizada nessa coisa horrorosa que é esse inventário aqui. What are you, boy? Agora a gente pode pegar o exclusivo da nossa... Dar uma habilidade especial pra ela. Que ela vai causar o mesmo dano em qualquer distância. Então ela vai virar meio que um rifle, né? Um segundo rifle. E como a gente tem bastante poder, isso vai ser muito útil. Firepower da Magnum. A gente pode upar também. Agora que a gente já upou tudo que a gente queria, a gente pode só tacar tudo na Magnum, né, mano? A Aida vai levar a nó pra ilha. Porque a Aida é uma pessoa super legal. E a gente chegou na ilha. Rapaziada! A ilha é basicamente o lugar onde tem os inimigos do nível mais alto do jogo, né? Eles são os inimigos mais brabos, os inimigos mais putos, os inimigos mais nervosos. Beleza. Ó, eu já tô escutando a Ashley já. Já não tô gostando, já. Pô, eu sabia que o bicho tava aqui, velho. Vamos pegar o maluco da minigun de uma estratégia diferente dessa vez. Porque a gente tem um rifle de 30 de dano, né, mano? Rifle de 30 de dano. Ele tem uma minigun que dá mais ou menos isso também. Pô, tava esperando eu virar a esquina, né, safado? Ah, é um pouco o cheiro de rifle e um... Como é que é azar? Todo mundo tem plaga, velho. Meu jovem, na moral, essa parte da ilha aqui, os bichos são resistentes e chatão, velho. Beleza. Hora do puzzle. Nada demais aqui, é só fazer o laser chegar no... Você pode alinhar tudo isso previamente, já deixar o puzzle pronto, passar correndo dos inimigos aqui, várias estratégias de speedrun. Eu gosto de matar tudo porque, afinal de contas, você quer um gameplay, pá, nós matar tudo, então nós vai matar tudo. Quer nem saber. Ó, o jogo tá enchendo o nosso rabo de munição de maga. Não tô amando isso aqui, velho. Nessa parte aqui tem um tesouro escondido, se eu não tô enganado. Não sei se é nessa ou na próxima. Tem que subir essa escada aqui e voltar pela mina. E vai ter os Psyco do Borderlands, né, cara? O rifle tem 30 de dano, meu jovem. Tu acha mesmo que tu vai sobreviver com colocar a mão na cara? Muito bem, muito bem. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Pode explodir isso aqui. Pegar o lince. Olha só que coisa linda. Esse gatinho aqui, você vai montar ele com as pedrinhas do mesmo jeito que os outros tesouros montáveis. Ele vai dar bastante dinheiro no final, então vamos usá-lo. O rifle tá muito forte já, cara. Não tem como. Broken Butterfly? Aê! Upgrade de capacidade. A gente pegou aqui 12 balas. A gente tem pouquinha bala de magno, rapaziada. Relaxa. O jogo nem tá fácil, não. Aqui, mano, não tem muito o que fazer. Eu recomendo que você só passe correndo porque é muito gasto de munição à toa aqui. Tiro de 12, entra na porta rapidão. Já era. Nessa parte aqui, começa a dar ruim as paradas. Ah, eu não gosto dessa parte, cara. Aqui é meio que o laboratório, né? A gente vai chegar nos laboratórios. Primeiramente, aqui é a cozinha, né? Na real. Vamos passar por aqui. Cadê a parte do maluco, velho, que sai do forno? Tem uma parte do maluco que sai do forno aqui, que dá um susto. Aqui, ó. É aqui mesmo. Tocantinho aqui. O zumbizinho pegando fogo. Engraçado que ele tá vivaço ainda, né? Como que você tá... Por que você tá dentro do forno, né, meu jovem? Não faço ideia, mas você tava, né? Tô andando devagarzinho porque eu tenho um ligeiro medo desse lugar aqui, tá, rapaziada? Ah, essa parte aqui. Esse maluco grandão da marreta. Beleza, um pouquinho de dinheiro. Tomei um dano. Não queria ter tomado um dano. Não queria ter tomado um dano, mas tomei um dano. Talvez não apareça o plaga pra me matar, né? Só porque eu falei a primeira coisa que aparece é uma miséria. Dua plaga. Sai, minha filha. Para de gritar, Ashley. Eu sei que você tá aí, mano. Cadê? 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 Tá numa maleta aqui. Eu sei que tá numa maleta e tá em algum canto. Dá pra ter vindo aqui pegado? Dava. Mas... Vai dar uma bicuda na Ashley na vida real, cara. Aqui. Essa parte do jogo é muito boa, rapaziada. Você pode simplesmente vir aqui. Falar com o vendedor nessa área. A partir daqui ele vai ter desbloqueado o Tactical Vest. Que é basicamente um colete. É bem caro, só que ele corta teu dano pela metade, se eu não tô enganado. Acredite ou não, isso aqui vai salvar muita cura mais pra frente no jogo. Nem chegou nela ainda, mas eu já quero salvar ela. Cadê ela? Mentira, eu não quero nem salvar ela. Eu quero dar um tiro nela. Cadê ela? Entrar no laboratório. Ah, aqui já... Não. Não. Aqui já é o laboratório, rapaziada. Pois é, seguinte. Aqui vai começar a aparecer os bichos do capeta, né? Que no caso são os... Regenerator. Todo mundo tem medo pacas deles. O vermelho sempre vai ter que ser pra baixo aqui por motivos óbvios, né, cara? Então tá certo. Beleza. Rapaziada, se prepara, beleza? Aqui é onde a gente vai pegar o keycard e saca a sua 12. Pra você lidar com o Regenerator, existe um truquezinho muito safado, sacana demais. Você pode fazer o seguinte. Você pega o Freezer Card e aí vai abrir o Regenerator e vai estar na tua frente. Ele tá aqui, ó. Dá um tiro na perna dele, arranca a perna, passa por trás dele rápido. Não deu pra passar por trás dele rápido, infelizmente. Mas você passa por trás dele rápido, dá um quick turn, pega a faca e começa a bater nele. Ô, caraca. Não pula não, Regenerator. Você tem que ser rápido. Se você fizer um pouquinho errado, você já perde o timing e já era. Não é tão fácil fazer isso, beleza? Mas é o truque que a galera mais economizadora de bala usa. Porque existe um bug que a perna dele não regenera se você ficar dando facada por trás. Vamos lá, chega mais perto. Tira na perna, corre pra trás dele, vira e... Beleza. Se você conseguiu acertar ele nesse estado aqui, já era. Você matou ele, basicamente. Uma bala de 12, você mata. É só ficar assim. A perna dele nunca regenera. E aí uma hora ele explode. Facinho lidar com o Regenerator, beleza? Isso só é possível por causa de um bug, porque se você ficar dando facada nele por trás, a perna dele não regenera. Por algum motivo, para de regenerar, entendeu? Inclusive, um virando a esquina aqui, ó. Faz exatamente a mesma coisa. Só toma cuidado, porque às vezes ele é meio troll. Você pode dar facada até pela frente, que ele não te pega. Mas você tem que manter ele em stagger, senão ele pula e te come. Olha lá. Olha lá, ó. Olha que tristeza. Vamos regenerar. Você não era o bichão? Você não era o zumbi mais brabo do jogo? Tática super alto nível, fala tu. Pô, aqueles são um farm absurdo de dinheiro, né, cara? Vou até curar aqui, que muito provavelmente eu vou levar um hit dele. Vou ter que descongelar o lugar primeiro. Liga aqui, descongela. Beleza. A partir do momento que você descongela, a mira térmica... Também conhecido como a mira braba do rifle. Vou usar ela só quando necessário. A mira térmica do rifle, você consegue ver os parasitas dentro do regenerator. Você pode estourar os parasitas e dar hit kill rapidão. Você pode matar ele rapidão. Só que, né, haja mira pra jogar no controle e fazer isso, né, cara? Não estão aceitando o meu keycard. Deve ser porque eu sou um trouxa. Esqueci de vir aqui e... Legal, era na sala do freezer mesmo. Eu só tinha que... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu fiquei andando que nem um imbecil e era aqui mesmo, van. Meu Deus, eu esqueci de pegar o cartão de novo. Não! Meu Deus, cara. Como é que tu esquece um bagulho desse, velho? David O'Neill, nervoso. Rende granade, operar o parado aqui. Ah, meu Deus do céu, essa salinha. Nessa sala aqui onde a Ashley tá presa. A gente vai encontrar ela aqui. Tem dois malucão da marreta ali. Ou não? Não me marreta, não. Foi uma. Foi duas. Pode jogar granada também e tentar matar eles depois. Cala a boca, menina. TC por aqui. Aqui é a salinha onde a gente tem que pegar o keycard melhor, né? Justo. Nessa parte aqui, rapaziada. Passa correndo. Se você puder passar correndo, passe. Aqui é a segunda parte do laboratório, né? O segundo nível. Inclusive... Ai, caciu. Aqui vai ter o regenerator especial, meu jovem. Onde a gente vai precisar usar a nossa parada aqui. Porque não vai dar pra dar facada nele. Na verdade, eu acho que até dá, mas... Você vai levar dano, né, mano? Estourar a praguinha dele. Quatro praga. Vamos explodir? Ah, é. Tem um nas costas. Eu esqueci disso. Tem um nas costas dele. Porém... A partir daqui ele já tá todo ferrado. O ruim é que tem nas costas dele ainda, né? Então, tipo... Chatão. E aí, stranger? De boa, mano. Como é que você vai parar aqui? Não faço ideia, né, mano? E aqui na torre vai dar cutscene. Eu não sei se você precisa ativar essa cutscene ou se você pode só voltar e salvar a Ashley. Mas como isso aqui é caminho e você não faz mais nada além de vir aqui, então é fazer o quê, né, mano? Dá até pra usar uma aqui pra aumentar nosso HP e curar. Aqui eu vou usar o esquema da granada de flecha. Eu devia ter usado isso aqui pra vir também. Não só pra voltar, mas... Granada de flecha em todo mundo. Tomei um hit ainda porque eu sou trouxa, né, mano? Já era. Só salvar a nossa querida e odiada Ashley. Você foi salvada. Iria ter te deixado lá. E agora a gente termina o capítulo. Graças a Deus. Demorou muito. Esse vídeo ficou muito grande, cara. Meu Deus do céu. Muito bem, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha e se inscreve aí no canal. De resto é isso. Valeu, falou e fui!